Vamos aí hein! Começando o Drops do Rôlei Gourmet! Oferecimento Olinda! Onde a gente esteve e comeu o pão com o diabo maçó. E também comeu o quê? Tapioca! Tapioca, um negócio legal que a gente aprendeu a fazer em Olinda, quando a gente tava na Campus Park de Recife. 5 horas da manhã, não sabia fazer o quê? Vamos errar pelas ruas de Olinda. Sim, e aí o cara ligou pra nós e falou, tamo aqui numa pousada jogando Master System, quer colar aí? Tava o Cauê Mora, o Cauê, o Pabllo, jogando Master System e eu falei, vou colar aí e vou fazer tapioca pra vocês. Um calor do caralho! Do caralho! Um puta de um calor! 5 horas da manhã se suava! Então a gente vai chamar isso aqui, tapioca do quê? Tapioca, não sinto saudade de Olinda. O que a gente vai fazer? Três tapiocas. A gente vai fazer a tapioca tradicional, que eu aprendi lá, inclusive aprendi com um rapaz que fazia tapioca lá numa banquinha, que me ensinou tudo. Tapioca tradicional vem queijo de coalho, coco ralado e leite condensado. Porra, então é doce. É, mas tem queijo, né? Então é salgado. Fica a dúvida. A gente vai fazer também a tapioca com queijo coalho e carne seca. Carne seca. Desculpa, desculpa, não é carne de sol, é carne seca. E uma que a gente vai tentar fazer aqui, ó, que vai café, chocolate amargo e dor de leite. Aham. Essa eu vi na internet. Vou ver se vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. A tapioca, você pode comprar ela em diversos estágios de produção. Você pode comprar a farinha de tapioca se você precisar hidratar ela, né, daí você precisa conversar. Por que você vai fazer isso? Você pode comprar a tapioca, como eu já comprei, já tá escrito aqui, ó. Já pronta. Já tá pronta. Você não precisa fazer nada. Que é o quê? Mediante veio aqui, fécula de mandioca, água sal e conservador PIV. Eu já peneirei bastante aqui, ó. Veja que feliz, ó. Daí você pode ver, ó, que ela vai vir pra você empelotadinha. Ela tá hidratada, ela tá meio molhada, né? Vamos brindar o Drops do Rodei Gourbet, Otávio. O Drops, vocês ficam falando, ai, vocês não brindaram, não beberam. Cara, o Drops, quando a gente grava, a gente já tá muito perdoado. A gente já tá mais louco que o Batman. Daí você pode ver o que a gente fez aqui, ó, um monte Fuji de tapioca. Um monte Fuji de tapioca. Deixa eu contar um negócio. Isso foi muito legal. Quando eu era moleque, minha rua, minha rua, onde eu cresci jogando Mega Drive. Qual o nome da rua? Não vou falar o nome da rua, sabe por quê? Porque eu não lembro. É mesmo? Mas era em Sorocaba e na minha rua inventaram uma brincadeira chamada Pega Pega Encoxa. O nome é auto-explicativo e eu lembro que teve um dia que eu tava na rua... Você não ia querer se pegar. Não, cara. Eu lembro que eu tava na rua e eles estavam discutindo as regras do Pega Pega Encoxa. E eu lembro que um cara falou o ponto assim, cara, se pegou, tem que deixar encoxar. Esse foi o momento onde eu falei, ó, vou jogar videogame, mano. Um brinde ao Sonic, cara. Um brinde ao Sonic que me salvou de ser currado na rua de Sodoma e Gomorra de Sorocaba. Vamos lá pro forno? Uma receita bem fogão agora. Bebe aí. Mas eu queria. Quer que eu... Vamos fazer um canchote. Seguinte, vamos fazer a tapioca normal, tá? Você dá uma esquentada na sua frigideira. Bota aqui um pouco de manteiga e vai aqui, ó. Você bota, sei lá, umas três colheres e tal. Tenta não fazer ela muito grossa que vai ficar melhor, ó. E o legal da tapioca é que é diferente de panqueca ou de qualquer outra coisa que você puder fazer numa frigideira. Fogo baixo? Fogo baixo. Ela não vai grudar. Só se tiver uma frigideira muito bosta, sabe? Feita de cocô. De forma que ela vai ficando preparada, ela vai desgrudando. Esse é o meu sonho pra fazer flip profissional de comida na panela. Então tu faz um flipão mais maravilhoso. Aí, ó, que lindo. Maravilha, Maria, mano. Fiz style. Coloca aqui um queijinho com alho. Esse aqui é o coco ralado. Dobrou. E aqui o fogo baixo é importante por causa disso, ó. Que agora você vai virar e você não quer que queime. Você quer que derreta o queijo dentro. O que eu tô falando é só que a tapioca é uma receita que ela é tão democrática que qualquer pessoa vai conseguir fazer. É muito barato e é gostoso pra caralho. Só um pouco cuidado na empolgação de comer isso aqui. Que dentro tá quente pra caralho. Sim, tá quente pra caralho. Tá tão quente pra caralho que a gente vai fazer a... Pode levar pra lá que a gente finaliza depois. Eu vou fazer agora a salgada. Eu tô aqui representando você, mano. Que chama Wellington, tá ligado? Vou te mostrar assim, ó. Faz assim, ó. Com a mão mole. É, ó. Com a mão leve. A mão de alface. E olha, ele tá, mano, tá tipo... Tá solto já, caralho. Flipa aí. Aê. Botou aqui um queijinho. Carne seca a gente comprou aqui ela em pedaço. Ferveu bem na água. E bateu no liquidificador, cara. E fica assim dois pão. Por incrível que pareça, ó. Não vira um suco. Vira... Olha aí, filho. Tapioca é uma das receitas, tipo, fáceis e tal. Uma das minhas favoritas. O que eu mais gosto de comer. Quando eu tava fazendo tapioca, eu fico muito empolgado. Eu falo assim, velho. Então eu tava com tapioca. Hoje é dia de ficar feliz. Hoje é dia. Que tapioca, cara. Vou colocar um pouquinho de queijo coalho. Isso aqui só pra decorar e pra ficar diferente, ó. Cebolinha. Porque fica tudo mais bonito com cebolinha. E nessa outra aqui, que é a doce, ó. A gente vai com o leite da... Leite condensado. Não, é muito bom. Dá pra caralho, né? Hum... Então aqui, um brinde ao sucesso das duas... Um brinde ao sucesso das duas primeiras tapiocaes ficaram do caralho. E agora a gente vai fazer uma tapioca que eu nunca fiz. Nessa aqui vai o quê? Farinha de tapioca. Pó de café, chocolate amargo e... Dois de leite. Dois de leite. A gente pega aqui a nossa farinha de tapiocaes. Vamos colocar aqui, sei lá, meia colher de café. Uma podinha de café. Então tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa base. Pra gente fazer o recheio dela, ó. Eu vou pegar chocolate amargo. E eu tô usando aqui um ralador pra fazer raspas de chocolate. Daí a gente pega, coloca, ó. Um pouco de chocolaters. Uma talagada de... Leite. Não, dois de leite não, de condensado. Dois de leite. A gente pega raspas. Chope o lápis. Isso aqui é a leite moça? Brinde a tapioca de café. Com doce de leite e chocolate amargo. E? Com doce de leite, bicho. Aí a porra fica séria. Com doce de leite e fala assim. Nossa, velho. Tapioca no Drops do oi gourmet. Uma receita que vai ser pra humanidade. Isso é um presente. Presente nosso. Até semana que vem, até ano que vem. Até quando der. Um abraço. Falou, tchau. Tchau. Vixe Maria. E nós que voa.